Você já se sentiu frustrada por não saber como ajustar aquela peça de roupa favorita que já não te serve mais? E já parou para pensar no prejuízo que é uma pilha de roupas paradas como essa aqui que você e sua família não conseguem mais usar? Se você também passa por isso, então aperte aqui para conhecer o meu curso de ajustes e consertos de roupas que eu gravei em parceria com a Escola de Moda Online da Máximos Tecidos. Fazendo a sua matrícula hoje, você vai ter acesso imediato a mais de 220 aulas com uma postila digital completa para você baixar, imprimir e guardar para sempre com você. No curso, eu ensino tudo o que você precisa para começar do zero a costurar em pouco tempo e aí você vai começar a dominar as técnicas de ajustes, consertos, reparos e transformações das principais peças de roupas femininas e masculinas. E o melhor de tudo é que o ramo de reparos de roupas é um dos mais lucrativos para você trabalhar na costura. Hoje em dia, eu pago um dos meus cursos com meus ajustes que eu faço, os consertos e ainda pago a prestação da minha máquina nova. Se quiser um resultado rápido, descreve no curso dos ajustes. Porque muita gente precisa bainha, zíper, diminuir uma peça. A maioria das pessoas tem o guarda-roupas cheio de peças, precisando de algum tipo de ajuste. Por isso, a costureira que sabe fazer consertos nunca fica sem serviço. Aperte aqui e aproveite para fazer a sua matrícula ainda hoje com 50% de desconto e você ainda vai ganhar um livro de brinde de consertos de roupas da professora Marlene Mukai. E esse livro aqui vai ser entregue na porta da sua casa, mas é por tempo limitado, tá bom? Aproveite e eu vou ficar te esperando. Beijos, tchau!